Assim que vocês entraram, vi logo que estavam numa boa. Você com aquele ar de recém-promovido. Tua família se sentindo mais segura e mais amada. Bacana, gente. Pra subir na vida, vocês fizeram tudo sozinhos. Mas acho que posso dar uma mãozinha nessa mudança. Olha, gente, o Hiper te ama, tá? Tchau.